Parei pro abastecer aqui né, me perguntar quanto tava esse óleo aqui, tá 380 reais, tá caro, 4 litros né, deu 81 reais cada litro Fui pagar ali, não terminei de falar pra vocês, o óleo era 81 reais por litro né, óleo de posto geralmente é mais caro Tem que ir num lugar pra ver, é que como a gasolina aqui é muito barata, queria ver se o óleo de motor também é mais barato por aqui ou não Esses castrols geralmente são óleos bons, eu fui ver por causa disso, que eu sei que o castrol é bom e aquele ali é 100% sintético Era um óleo 530, é um óleozinho caro, um óleo no Brasil que vai custar e o motor vai pagar uns 60, 70 conto em cada litro eu acho Nós andamos muitos km, sei lá quantos, quase 700, não quase 700 não, quase 600 já 700 quase Não, se fosse 700 aí seria 1400 quilômetros Olha, tem leilão de gado aqui, pô, olha lá Olha a estrutura dos caras pro leilão, que da hora Eita, olha a estrutura desse, que da hora Que tipo de gado será que eles criam nessa região aqui? 22 graus, deve fazer frio com força aqui no inverno Muita plata, amigo Eu fui no banco e me deram muitos de 100 Sim, sim Aqui, aqui é todo 700, quase não é usado por aí Sim Todo 700 mais grandes Aham Tem o banco por aí alguma coisa Tá certo? Trocamos de paisagem mais uma vez, agora é só a plantação pra todo lado Vou tá direitinho E falta um pouquinho pra chegar, 260 quilômetros já Olha o tanto de bicho Olha a brisa, se liga É só inseto, plantação, né? É assim mesmo E tem muito catavento por aqui Olha lá O que tem de catavento por aqui é brincadeira É pra todo lado, a todo momento tem um catavento Só não tem vento Não, esse aí tá travado, filho Esse aí não tá funcionando É só olhar a rabetinha dele Se a rabetinha dele estiver virada pro mesmo lado que o catavento Porque ele tá travado Olha aquele ali, por exemplo, não tem mais pá Se o cara não travar, fica jogando a rabetinha É Olha lá, o que ele tá travado Tá Tá desativado Mas tem bastante por aí E a gente tava impressionado com o asfalto Você vê que é tudo remendado E o carro não balança, sabe? Tipo, geralmente quando a gente tá no asfalto de São Paulo De onde for, no Brasil No Brasil, no geral Você fica pulando assim, uma moda pro outro Quando tá Tem desnível É, tem muito desnível desses remendos assim E aqui não Aqui é Os caras fazem os remendos, mas fazem assim Faz bem feito É da hora isso É legal Ó, mais um O catavento ali Tem catavento com força Aqui, ó Que ela tá funcionando Cadê? 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 Olha lá, achei Poço artesiano aqui é de graça Meu Deus do céu É muito poço artesiano Aqui vai ter posto, vai em algum lugar Na rotatória, pega em segunda saída Vamos pra lá É, vai reto aí Não, vai ter um monte de cidade Pode ficar despreocupado Que vai ter lugar pra passeio Ah, ali é um posto, não é? Não tem cara de ser posto não O cara tá desligado É, é só o tanque da Tá fuma Acabou de posar um aviãozinho ali Ah é? Era posto É um aviãozinho que eu vejo posar A gente tava A gente tava conversando É É muito comum Por aqui Ver aeródromo Que eles chamam, né? Tipo assim Uns aeroportozinhos Ai, ai Quase Uns aeroportozinhos Pequenininhos E que a galera Ó, aqui o asfalto tá do tapete E a galera tem muita cultura aqui De ter o avião de hobby Ou pra viajar, sei lá Pra viajar com a família Mas Você vê que tem muito Tem muito, 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 muito Aeroporto É Aqui na Argentina E aí sempre tem os hangar Perto dos aeroportos Da galera que Você vê que é hangar particular Assim, sabe? Do pessoal que tem os aviãozinhos deles Muito legal isso Bem da hora É A cultura 170 quilômetros A cultura de avião é É forte por aqui Pô, tem muita cidade por aí Então Vai ter posto na beira da estrada Pode Pode ir sem medo Bastante plantação Vi plantação de milho O que mais? Vi de girassol Eu vi uma explotação de vagem Parecia Será que era soja? Feijão não é Porque aqui ninguém come feijão Só se for de exportação Feijão ninguém come Soja também não era não Não Soja não aguenta tanto assim Tanto o que? É muito seco Não tem ideia do que a galera queria não Olha duas moedas De moto sem capacete Muito caminhão puxando Carga e os caminhões Com duas cargas diferentes Muito engraçado isso Tipo assim Dois vagão Mas dois vagão diferentes Você não vê isso no Brasil Geralmente é dois vagão É dois vagão perfeitamente igual Aqui não O cara com dois vagão diferente Você viu o jeito que o cara O cara estava andando na moto ali O cara estava deitado na moto Você é louco As coluna dele ali Não agradece não Aqui tem bastante desses matos Que a avó gosta Eu preciso tirar uma foto Eu vou tirar uma foto Aqui é um bem cheio Olha ali Olha ali Olha A avó gosta desses matos Adoro isso aí Ela está bem montadão Vou levar um deles para plantar na fazenda Então O feio é os matos embaixo Tipo assim Os matos embaixo são feios Ou em cima As plumas assim Embaixo de tudo E tem quase Pra gente ter uma próxima cidade aí Porque Quanto me dá frezei agora Doze silos aqui Meu Cheiaço o negócio Tem um trem que passa atrás Dos silos ali Um monte de caminhão esperando Para carregar Escolhentadeira Da hora A gente achou a parte Da agropecuária Da Argentina Porque A gente passou tanto tempo Vendo só deserto Né vô Que a gente falou Meu Deus O que esses caras fazem da vida Que só tem deserto Nesse lugar Tô louco Olha o tanto de milho colido ali É uma área muito pequena É A gente fala que é uma área É em relação ao Brasil Sim Sim Caraca Era uma série 6 ali Não sei se era uma M6 Mas era uma série 6 O tanto de caminhão que tem nessa estrada aqui Olha o tanto de gado ali também Olha o tanto de gado ali também O que a gente encontra é aplicar Melhor das estradas Todas todas aqui É Para compensar né Só os Que engraçado Você viu Os caras colhem milho inteiro aqui Porque no Brasil A gente colhe mais o grão Mas aqui também faz isso Aqui deve ser para algum outro tipo de coisa Para aquele caminhão ali Fazer ração O cara usa espiga Busca Sabugo Qualha tudo Qualha tudo Mas aí o cara compra Fazer ração Entendi Você compra o milho sozinha Você compra o milho com espiga Isso não Sozinha Porque eu misturo com soja Com o coração e o gudão Um monte de coisa Entendi É porque quando o cara colhe só o milho A gente joga espiga tudo É O cara compra desse jeito Que é melhor para ele Porque eles não tem fibra Chegamos Em Rosário Depois de viajar Mil e duzentos quilômetros Coisa boa Deu tudo certo Eu estou com a bunda quadrada Cansou? Vou dirigir? Não Dirigir não Foi bom ter revezado? Para mim Eu ia direto Eu não tenho problema De dirigir Ah então amanhã Você vai dirigir me dizendo Vou dormindo Eu vou deitando Você vai dirigir É tranquilo 34 graus e meio Cidadezinha Parece da hora Vamos explorar Vamos ver qual é a cidade Não sei da onde Você está vendo da hora Aqui Muito bem Falei Parece da hora Pelo que eu vi no mapa Até agora Eu achei um bairro bonito Que a gente passou Realmente Muito bem Vamos ver o que a gente acha por aqui Capacidade elétrica é outra Não KTM Com altas favelas Daquele jeito Coisa boa Muito carinha de motoca Os motoquinhas louco Eu vi o cara Passar Em pontilhão De motoca Tipo Na passarela De pedestre Os caras Meteram louco No meio do trânsito Olha o cara De capacete De bike Na moto Pouco bicho No para-brisa Também Graças a Deus Se inscreva no canal Galera Se você tem vídeo novo São três vídeos por dia Olha a onda verde Se você andar a 45 km por hora Você pega a onda verde certinho Da hora É legal assim Cliquei na bonita Para se inscrever Gostaram desse vídeo Querer ver mais Da viagem Clique em cima E volto pro red A gente se vê No próximo vídeo Essa rua aqui é bonitinha Gostei